O tema da Gaviões deste ano vai retratar os 50 anos da nossa história. E ele tem como título o não sei que, que nasce não sei onde, vem não sei como, explode não sei porquê. Que vai vir falando de todas as formas do amor, desde o amor partindo da criação de um criador, passando por várias nuances. E vai fechar com o amor maior de todos, que é o amor do torcedor pelo seu clube de futebol. No nosso caso, da Gaviões da Fiel pelo Corinthians. Eu sou o guardião do pavilhão. O pavilhão é o símbolo maior da escola. Ali onde está as cores da escola, o símbolo da escola e está a data de fundação onde a escola foi fundada. Obrigatoriamente a gente não precisa cantar o samba enredo, né? A gente canta algumas coisas do samba, mas a gente meio foca na dança mesmo. Sim, nós participamos do processo da escolha do samba enredo, inclusive concorrendo com uma música, né? Que é sobre o amor inexplicável. Então a gente não sabe nem explicar a sensação, mas esse é o melhor enredo do carnaval. A preparação do ano passado para esse ano, para mim particularmente, foi bem diferente. Por conta que ano passado eu era a segunda porta-bandeira e esse ano eu passei a assumir a oficial. É muito trabalho, muitos ensaios na quadra, os ensaios técnicos, o sambódromo. A preparação é bem intensa, porque a gente que carrega a responsabilidade de trazer a nota. Hoje aqui, por exemplo, nós vamos participar do último ensaio, antes do desfile oficial. A partir de então, a gente vai se preservar ao máximo, para que a gente possa chegar no sábado, dia 22, para domingo, né? Dia 23, a terceira escola, com aquela energia total. Eu dancei um bom tempo com a tia dela e hoje ela está levando o sonho da tia dela e está levando o sonho dela de ser a porta-bandeira oficial. Então, para mim, é um ano especial, é um sonho, do que dançar com a pessoa que você viu, biquinininha. E hoje a minha parceira de dança não tem nem explicação. Bom, minha família toda, dos Gaviões, desde quando eu nasci, minha tia era porta-bandeira desde porta-bandeira Mirim, desde os 9 anos de idade. Eu iniciei os meus 10 anos de idade, eu assumi o primeiro pavilhão em passagem da mão dela para a minha. E ela vem como minha apresentadora de honra, então, nos 50 anos dos Gaviões, amor inexplicável, minha família, eu acho que é muito sentimento envolvido. Minha maior expectativa é a nota, porque estou confiante no trabalho, a gente trabalhou duro, foi um trabalho maravilhoso, com muito amor, muita garra, muita dedicação, tudo em prol do Gaviões. A expectativa é a melhor possível, né? O Gaviões da Fiel trouxe uma dupla de carnavalescos consagrada, Paulo Barros e Paulo Menezes. Nós temos uma estrutura muito bem organizada na confecção das fantasias, dos carros alegóricos. O samba está muito bom, muito bem cantado pela nossa comunidade. E certamente, no dia do desílio oficial, a nossa torcida vai estar lotando as dependências do Polo Cultural Grande Otelo, Sambódromo, o IMB. E isso vai fazer a diferença. Um bom carnaval a todos. Obrigado aos nossos fundadores. São 50 anos de amor e resistência. Obrigado, comunidade. Vocês fazem a diferença.